E aí, beleza galera? Vou fazer um bug que permite você sair da escola usando a lata de lixo e os NPCs, então bora lá. Bem simples de fazer, tem que chegar aqui perto da lata de lixo. Se abaixa, pega um aqui e joga no lixo. Agora corre lá pra escada. Tá vendo o corrimão? Sobe nele, vai aumentar. Você pode usar isso aqui pra aumentar também, olha só. Tá vendo? Fica em pézinho ali. Agora só vai. Daqui dá pra ver a casa dele. Tem nada ali. Chegando aqui, aperta quadrado que ele fica normal. Agora você pode tocar o terror na cidade. Eu não tenho skate, então vai demorar. Caramba, cadê os NPCs? Tinha que ver o que que acontece se o policial me pegar. Só que eu queria pegar a bicicleta. Nossa, vem todo bugado. É o começo do início. Peguei a bicicleta. Eu acabei achando alguém aqui que dá pra usar. Agora é só usar a escada que eu consigo bugar. Agora eu tenho que usar a loja de bike. Até que eu lembro onde que era de bike. Ah, mas esse aqui tá ajudando. Tô subindo. Tô subindo. Eu só sei que eu tô subindo mais ainda. Olha só onde que eu subi. Eu acho que já dá pra subir aqui. Mas, bem, pulando eu vou voltar de qualquer jeito. Você pode fazer aquele bug e voltar. Eu fui fazer de novo, porque eu queria ir num local. Pode usar a barbearia também. Só que é meio bugado. Da bike sobe muito, cara. Caramba, olha só a cidade. Vamos lá pra escola. Quero ver uma paradinha se dá pra bugar. Na escola. É, pelo que parece é que não tem colisão mais. Quero chegar num lugar. Isso praticamente tá aparecendo no clipe. Entrou. Não consigo usar pra subir. Não consigo usar pra subir. Tem umas limitações. Ah, fiquei preso aqui. Aqui é o banheiro dele. Não dá pra sair. Fiquei preso aqui. Então é isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no canal. Tinha o sininho. Vire mesmo. Dê like. Até o próximo vídeo. Valeu. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.